Música De manhã, de tarde a noite, não importa, ela quer fuder De manhã, de tarde a noite, não importa, ela quer fuder Que que é isso, bebê? Que que é isso, bebê? Se tu me dá, eu vou ter que comer Se me dá, eu vou ter que comer Se me dá, eu vou comer Vou comer, vou comer Sem me dá, eu vou comer Sem me dá, eu vou comer Sem me dar eu vou comer, sem me dar eu vou comer Então que isso bebê, não importa ela quer fuder Sem me dar eu vou comer, sem me dar eu vou comer Tu vai sentar na minha pira que é, vai gostosa Tu vai sentar na minha pira que é, vai gostosa Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tocou o sonho de comer todas as cachorras da favela Tocou o sonho de comer, eu vou comer, eu vou comer, muita fé, eu vou comer Se envolveu com DJ Kiel, tu tá correndo o peril De manhã, de tarde a noite, não importa ela quer fuder De manhã, de tarde a noite, não importa ela quer fuder Que que é isso bebê, que que é isso bebê Sem me dar eu vou comer, sem me dar eu vou comer Então que isso bebê, não importa ela quer fuder Sem me dar eu vou comer, sem me dar eu vou comer Tu vai sentar na minha pira que é, vai gostosa Tu vai sentar na minha pira que é, vai gostosa Pau nelas, 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 pau nelas Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado